Bom, nós já sabemos o que eles vão fazer, né, mano? Ele vai entrar em algum lado... Algum lado meu. Eu acho que se eu clinar de cima pra baixo é melhor, mano. Do que de baixo pra cima, né? Acho que é mais difícil do Yasuo vir pra cá do que na galinha, no caso, né? E valeu ilende, mano. Obrigadão pelo sub com o Noize aí também, viu, meu lindo? Então é isso. O Star tá aí em cima, velho. Então eu sempre não dar invades nível 1, mano. Porque se for nível 1, porra... O bagulho vai ser pai, ó. Na real, mano. O Talon podia vir já esse lado pra mim. Eu queria guardar o outro ali, velho. Ó, o Mildo, o Talon revezando o turno comigo, ó. Tá, mano. E aí, Rafael? Mas que esse cara tá de ghost, não? Não sei. Mas não, eu não sei, né? Pronto, agora eu vou pra cima. Bom dia, Marquinhos. E aí, Gula? E Gula? Parabéns, aniversário, beleza? Bom dia. Se vira pra aproveitar seu dia da melhor maneira possível aí, beleza? E valeu, chateu FPS, mano. Obrigado pelos três meses com a gente aí também, fião. Vambora, jogando e pensando, vamos de... Galinha mesmo, né? Salve. Abraço pra galera de Pernambuco. Ah, mano, igual o jogo passado, galera. Vai ser isso aqui, velho. O cara já dropou a ward na galinha, mano. Ah, de boa. É só pegar o meu track, né? Mesma coisa do jogo passado, mano. Ô, carniça, velha. Pera aí. Em cima. Ai, eu fiz merda, viu, galera? Eu ia fazer o Golem junto com o Red, mas eu gastei esse pandalho aqui sem querer, mano. E o Nunu já tá lá na minha jungle, ó. Como eu já imaginava. Por isso que eu quis guardar lá. Mandar um sinual aqui. Pô, será que é porque é um Nunu que o cara joga assim sempre, mano? Doideira, né, mano? Olha lá, o cara vai jogar entrando ali sem mais nem menos, mano. Sendo que não tem pressão ainda, ó. Olha ele aqui, correndo. Olha lá ele. Você perdeu algo nesse Talon? Acho que não, né? Talon perdeu nenhum Minion, não. Geralmente eu vou pro 3 nível, 2 nível na mamada, galera. Mas esse game eu vou mostrar as 3 skills logo, porque eu não vou conseguir pegar nível 4, né? Farmando os Minion. O bandido já roubou o Blue. Não dá pra invadir ele? Não dá, não tem pressão, ó. Só no top ali, né? Primeiramente, primeiramente. Valeu, Douglas, obrigado pelos 18 meses de sub, viu, Dog? Ó, meu bot apareceu. O Kai'Sa acabou de wardar aqui. Nossa, essa ward foi boa, hein, véi? Vamos tirar ela, então. Eu tiro essa ward e deixo eles desconfortáveis, tá ligado? Apenas um bom dia para todos desse chat incrível. Bom dia, mano. Reaproveitado. Obrigado pelo sub, viu, fião? Eu tinha que fazer um negócio aqui agora, ó, véi. Eu preciso da ajuda do meu time. Eu sei que isso aqui dele tá up, tá ligado? Olha lá. Por favor, Lux. Não vem onde eu tô, hein, véi. Tá, top flash. Diferente o jogo, né, mano? Agora... Meu mid teve pressão no comecinho pra pelo menos me dar uma moral. Tô conseguindo roubar a jungle do cara. Vamos dar um gank bot ainda. Pode ser esse aí mesmo, ó. Mata ele. Já manda ele pra base, ó. Já manda esse bobo pra base. FB é nosso. Talonzão daí, vomide. Quase. Valeu, Alan Cosmo. Obrigadão pelo sub, viu, pai? Nossa, que ledão ele tem, véi. Tô com 29 de farm. O Lulu tem 17. Outro game, hein, véi. Ah, qual foi, mano? Não morre assim, não, véi. Pronto, dei assistência pro Talon, pelo menos. O Lulu vai querer me invadir com certeza. Eu tenho 100% de certeza que ele vai aparecer aqui. Tá vendo? Não, então ele tá fazendo aranguejo. Ah! Que cara cã aqui, hein, mano? O que é FB? Fábio. Fábio, tá ligado? Esse cara tá falando ali. Beleza. Bora. Valeu, DKS. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Fábio Braza. Esse cara é brabo, viu? Ó a diferença, hein, galera? Vou pegar nível 5. O Lulu tá 3. Porra, outro game, véi. Delícia. Tá, mano. Tem um mid e o top sem flash, hein, véi. Hum. Se o Darius aparecesse no top aqui, eu dava over no lá, tá ligado? Mas vamos só capitalizar mesmo o gold aqui. E eu vou rushar a bota mesmo que se foda, véi. Bora. Ai, Talon. Esse Fábio é seu sub. Valeu, viu, Bruno? Obrigadão pelo sub com o Noize aí também, fião. Olha aí. Ele vai ficar campando mid e limo. Nível 6. Te dou uma moral. Vou falar pro cara. Só sustenta até os 6, hein, mano? Ai, merda. O cara vai pegar a barricada, véi. Que vacilo, meu. Valeu, Lucas. Obrigado pelos 10 meios. E o filhote? Se tivesse vindo insta, o cara não pegava essa barricada, não, mano. Vamos aqui, ó. Nice. Nice. Vou ter pressão mid? Vou, né? O que a gente tá fazendo é usar a pressão a nosso favor, viu, galera? Tanto a do bot quanto a do mid, se o Talon quiser dar uma moralzinha. Aí, ó. I will make a way for you, fire. Opa! De boca com bigode? Se eu tivesse nível 6, hein, mano? Fire. Tá morto, hein, paizão? Diferença de jogo, hein, mano? Mano, diferença de jogo, hein, galera? É os mesmos players do outro lado lá, só que agora meu time é outro, né, mano? A situação é outra, o campeão é outro, né? Não é o Aurélio Sol no mid que, tipo, é ruim no early game, né, mano? É um Talonzão da massa, pô. O cara tá 1 barra 3, mas tá dando o dano dele antes de morrer, tá ligado? Olha aí o que eu posso fazer agora com esse R, mano. Acho que eu vou ajudar meu mano o Talon, mano, só que ele tá lá no top, velho. Ninguém vai vir pro mid, mano? Papo reto? Bom, eu posso apertar R no Yas, mano, mas eu tenho certeza que eu não mato ele. Vamos testar? Ah, não, ele meteu o pé. I am okay for you. Bom dia, KD. Bom dia. Beleza. HJ é aniversário da minha sogra e queria que você dedique-se uma rosinha pra ela e pede pra ela mandar a filha dela liberar o caramujo. Que isso, paizão? Tenha um coragem de fazer isso. Não, mano. Que que é isso, galera? O cara quer que eu fale com a sogra dele. Pra sogra dele falar pra filha. Meus parabéns pra Rose aí, Vargas. Valeu pelo resum, fião. Esse ano eu não tenho coragem, não, mano. Foi mal, beleza? Vou me sentir meio estranho. Né? Se vira também lá. A sogra é sua, né? A sogra é sua. A mulher é sua. Manda um beijo pra Rose, né? Mandar um beijo pra Rose. Nunu tá aqui. Se ele for bem safado, hein? Sabia. Ele é safado, mano. O cara joga de Nunu, tá ligado? Vai. Uai, tá não aí. Você foi amigo dele? Ou não? Ah, tá. Pra base, viu? Nunuzão, nojento. Manda um nojento pra ele. E aço nojento pra base também. O que nós faz aqui, acho que eu roubo esse aqui do OB, né, velho? Ou eu olho o lobo, deixa eu ver, de bandida. Lisão. Se o Darius parar meu OB, ele é cunk. Vamos descobrir aqui, né? Bom dia, Marquinhos. Preparado para o 3x0 da Furia com trigo dando gap no mano, Titas. Então, é hoje, hein, galera. Red vs. Furia. Hora da verdade aí nesse playoff, né? É hoje. Preparado ou eu tô suave, mano. Esse aí eu tô suave. Obrigado pelos 17 meses, viu, fião? Mano, que talãozique, hein, mano? Nos roaming dele, velho? O cara nunca tá preso no mid, velho. Muito bom esse cara aqui. Ele vai dar base? Será que eu tenho que defender mid pra ele? Talvez, hein? Que horas vai ser? 13 horas. O horário do CBLO é o padrão. Acho que ele toma dive, o talão, hein, mano. Deixa eu ver... Não. Fabinho tá bravo aí, mano? Pior que é o cachorro do vizinho latino, mano. Pelo barulho. Porra. Acho que eu vou ter paciência, hein, mano. Deixa eu ver. Hum... Molo safado. Sai fora, Nuluzão. Não tá igual o jogo passado aqui, não, mano. Sai fora, Nuluzão. Dá um W nele? Dá um W nele? Acho que eu não precisava do meu flash, não, hein, galera. Mas se o Nuluz morreu, eu tô em paz. Vamos ver. Meu... Acho que a minha zonias foi cedo, né? Olhando pro meu erro aqui. Acho que a zonias foi cedo e spawn flash nem precisava, tá ligado? Eu acho que se eu espero o Nuluz apertar a R aí, ô do zonias, seria melhor, né? Tá bom. Fala, dog. Mano, fala dog. E esse R... Mano, aquele R meu é... Atitude rápida, tá ligado? Flashei pra cá, peguei fog. Bah, o insta R, mano. Foda-se, tá ligado? Já dá o insta R. Ok, eu acho que ele flashou ali o Nuluz, pá. Saiu correndinho. Eu vou marcar o flash dele aqui. Mano. Nice, mano. Outro jogo, hein, galera. Agora os objetivos é nosso, tá ligado? Moral do Nuluzão tá lá embaixo. Vou até botar um espantado aqui pra assustar os caras. Bora. E aí, Diana? Nuluz flashou sim? Flashou, né? Beleza. Spam a maestria pra esse Nunu? Ah lá. Tama. Opa, 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 opa. Ai, velho. Se eu conseguisse dar free nesse Aralto, eu parava ele, velho. Safe. Tá, foi uma barricada? Foi, né? Eu acho que eu vou jogar defender nesse top agora, pra eles não pegarem first break, hein, velho. Pera aqui, amigão. Cuidado ali, gente. Merda, vamos ter que ir lá, tá? Bom. Oh, valeu, viu, Caguí. Obrigado pelos 21 meses de sub, fião. Bom demais, e você? Hum, vontade de apertar R, hein, mano. E o top caiu, hein, mano. Acho que eu podia ter ficado lá pra defender. Tá aqui ele, talvez, não? Não, só o Red. Então, talvez ele vai aparecer aqui, ó, velho. Fiorão, Fiorão, Fiorão. Nossa, Nunozão. Ficou ruim pro C, hein, mano. Peguei esse campo tudo do cara e tô indo embora, velho. Vou pegar nível 10 e o cara vai tá 8. O Fior funfa no Aralto? Funfa, mano. Aí o Fior, eu faço... Tipo assim, o Fior faz o cara ter medo de você, né, mano? Aí meio que o campeão, ele corre de você, né? Aí você usa o Fior no Aralto, ele tá de frente, aí ele vira a bundinha, bate no olho. Aí o cara perde o Aralto, tá ligado? Bate no olho do Aralto ali, você já bugue ele todinho. Nossa, que ledão. Deu ruim pro C, né? Tá, os caras que é game ainda, hein, mano. Tá ganho não isso aqui, velho. E a composição deles é boa, hein, velho. Eita. Vambora. I can't lose. Pera aí. Ai, meu Deus, eu só preciso pegar um posicionamento aí. Mata esses primeiro. Hum, acho que eu podia ter dado InstaR, hein. Tem um Darius ali, bicho, deu ruim. Feia lá, feia lá. Boa Zíria. Caramba, que delícia ter esses Zíria no time, velho. Nossa, errei. Feia, love. Tá, tá de boa. Não morremos, tá bom. Marquinhos, você acha que Nila pode aparecer no CBLOL? Nila? Acho que não, né, galera? Mano, só se o cara for main, mano. Mas eu não consigo pensar em ninguém que é main Nila, velho. Não sei, velho. Nila é tipo Samira lá, papo reto. Titas, mas acho que ele não lançaria hoje, não, velho. Só se ele estivesse, tipo, muito confiante, ganhasse dois games e lança, sei lá, no terceiro, saca? Tita já jogou com ela no competitivo? Pô, louca, essa eu não tinha visto, não. Nila com Inhumi é broken, pior que é, mano. Opa. Nossa, aí você vai correr, ô, Talonzão? Quando eu tô indo pra cima do parceiro aqui, pai? Cadê o seu, hein? Ah, o cara vai correr de nós, hein. Toma esse facão aí, bobo. Ó, a bola. Luluzão, só fiz isso aí porque você é folgado e fica invadindo, beleza? Se o cara não fosse folgado, eu não tinha flashado não, mano. Tranquilinho, vamos nessa. Bora. Calma aí, Cladão. Calma aí, é o caralho, é o calma aí dos caras. Porra. Marquinhos, você acha que a galera do Dima 1 tem cabeça suficiente pra não fedar e ter macro game? Sim e não, né, mano? Acho que eu vou falar sim e não, velho. Porque o Diamond ali é foda, mano. O foda dos caras que quando eles chegam no Diamond, eles acham que eles é bom, tá ligado? Aí eles ficam só olhando pro cozinho deles e ficam fazendo as playzinhas, os combins. E esquece de jogar um pouco do mapa, né? Aí tipo, o cara faz merda em alguma rotação, por exemplo, e... Ele vai xingar o jungle, se for o seu caso aí de ser jungle. Por não ter acompanhado dele, né? Mas às vezes é o cara que tá trollando. Rola muito isso aí. Onde tu recomenda aprender mais sobre macro? Mano, eu aprendi sobre macro observando o jogo, mano. Assim, se eu tava assistindo uma stream, eu ficava observando. A forma que o cara pensa, a forma que ele joga. Aí quando eu era sup, eu ficava, tipo, observando o mapa toda hora. A movimentação de mapa. O que que dava pra fazer? O que que eu podia fazer? O que que os caras fez, né? Eu aprendi assim, mano. Jogando, vendo. E me questionando, tá ligado? Fazendo pergunta. Tô te vendo, viu, Vieno? O que que foi? Tá sem net aí, Vieno? Olha aí que tamo chegando. Caramba, esse cara tinha flash ainda. Peguei. Toma. Acho que eu posso tacar alta aqui, hein, velho? Será que é o Aral do GG, velho? Bom dia, meu mano. Ótimo final de semana pra nós dois. Valeu, viu? Uma zozeira. Obrigado pelo resub, fião. Eu brinco aqui, hein, mano? Passa o Lulu também ou não dá? NA. Mais uma cabecinha. Se der mais uma cabecinha. Ok. Será que tem dano pra matar esse cara? Caralho, nós fumamos ele. Vai, mano. Ganhamos o jogo? É isso, galera? Ah, o jogo acabou agora, galera. Olha lá. Beleza, Nunozão. Outro game, né, mano? Outra parada, né? Outra vibe, mano. Outro jogo, mano. Olha lá. Pode pegar aí esses bonecos aí, né? Pode vir ficar invadindo, ó. Toma, faca usada, né? Beleza. O Fido ainda tá na boa, hein, galera? Esses caras só jogando de Hong Kong, não, né? Pra subir. Deixa eu honrar esse Talon aqui, que ele é um cara zica. Deixa eu só ver o dano aqui também. Hum, beleza. Tá, 26 pontos, hein, galera? Ganhando mais duas, a gente pega GM, hein, velho?